MÚSICA Aqui estamos novamente no Palácio Marquês de Pombal a fazer a gravação do terceiro concerto online com música do tempo de Marquês de Pombal. É curioso que o projeto de Oeiras assenta numa lógica de trazer o que de melhor o mundo tem e que os homens, os grandes criativos, os grandes mestres nos legaram como, enfim, como grandes monumentos neste caso dos fons, monumentos para a eternidade. É curioso que, já agora, se não se importam este é, digamos, este é um quadro de Lourenço de Médici, o magnífico, que tem aqui consigo, juntou a si todos os grandes mestres e pensadores, desde a poesia, a literatura, a pintura, enfim, ele tem-nos todos aqui à sua volta. Curiosamente, Médici, no seu Palácio, montou uma série de oficinas onde temos aqui os artesãos que são a nata do mundo. Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, Vasari e tantos outros. É curioso que hoje, se pensarmos em Oeiras, podemos pensar assim, mas porquê que o projeto de Oeiras é visto como grande e eloquente? Pois, na verdade, é grande e eloquente. Mas, para ser grande e eloquente, ele tem de partir de princípios. Então, inspirado em todo o trabalho da Renascença, Marquês de Pombal pegou nesse saber e, reparem, temos aqui aquilo que é a montanha do conhecimento da sabedoria do tempo de Marquês de Pombal. E todos nós vivemos baseado nesse conhecimento do passado. Então, se olharmos para aqui, verificamos que Marquês de Pombal está no cume da montanha e está como se estivesse aos ombros de um gigante e está a ver um pouco mais além. Esta foi a obra. Curiosamente, o atual Presidente da Câmara, enfim, e com obra notável feita aqui, o doutor Isaltino Moraes, que é um sonhador, que é um visionário, nesta montanha, reparem, que é a montanha de saber, de conhecimento e de sabedoria, o doutor Isaltino Moraes também está aqui em cima. Vê mais além. E todos sentem isso. Aliás, eu devo dizer-vos que, quando pensamos em fazer estas gravações, falei com amigos meus e dizia-lhes, pá, o Eira está com um projeto, mas toda a gente me dizia, epá, aquilo é uma coisa, ou seja, eles já sabiam mais do que eu, porque, de facto, eu limito-me a uma área muito pequena, que é a área da música, no tempo de Marquês de Pombal, mas o projeto é muito mais vasto, quer no âmbito da poesia, quer no âmbito da música, quer no âmbito das letras, quer no âmbito, enfim, das artes em geral. E diziam-me isto. Quem me dera que no meu município tivesse um Isaltino Moraes? Ora, essa é a sorte também deste projeto. Passando isso, deixem-me anunciar-vos que hoje e agora os músicos vão tocar uma sonata em fá de Benedito Giacomo Marcello. O Benedito Giacomo Marcello nasceu em 1686. É veneziano, nasceu em Veneza, privou com a obra e com o grande António Vivaldi, era filho de uma família nobre, foi um grande, excelente estudante de música, mas o pai vislumbrou um futuro ligado às leis. E, portanto, ele foi, de facto, compositor, escritor, advogado, magistrado. Ora bem, é um homem de enorme cultura. E estes são os homens chamados eruditos. São aqueles que criam, de facto, obras eruditas. As chamadas obras de grande erudição. E porquê? Porque os seus criadores eram homens muito eruditos. Os códigos utilizados são religiosamente os mesmos que utilizamos para qualquer canção, até para a música popular. Mas relativamente a este homem, reparem bem, ele combinou a causa pública com a música. Ele foi nomeado em 1711 membro do governo de Veneza, chamado Conselho dos Quarenta. E, mais tarde, foi também nomeado governador do distrito de Poviditore. Atualmente, por curiosidade, a Biblioteca do Conservatório de Bruxelas possui alguns volumes interessantes de cantatas de câmara compostas por Benedito Marcello. Para quem? Para a sua amante. Vamos ouvir. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 É curioso que, às vezes, a conversar com o público e até com amigos, falar sobre a música erudita, é curioso que eles tocem o nariz. Quantas vezes? Eu costumo contar-lhes uma história muito interessante, que é a história do Germano de Sousa, agora uma pessoa muito conhecida, médico, que é quem faz as análises, enfim, é o dono de um dos grandes laboratórios de análises. O Germano de Sousa, quando era miudinho, acompanhado dos pais, porque tem as suas origens nos Açores, fez uma visita à casa dos meus sogros. E, curiosamente, a minha sogra foi avisada de que ele, Germano de Sousa, filho, não gostava de cabrito. Os pais dizem que ele nunca tinha comido cabrito na vida. E, então, a minha sogra fez, de uma forma muito especial, o cabrito, cortou como se fosse frango, pedaços de frango. E trabalhou aquilo muito bem, pôs uns condimentos. E, quando o comer foi para a mesa, Germano perguntou, o que é isto? E a minha sogra disse-lhe, é frango. E o Germano comeu, delicioso, repetiu, apenas porque não sabia que era um cabrito. Ora bem, nós, às vezes, dizemos que não gostamos de uma coisa, mas não sabemos porquê. Eu posso dizer-vos que o meu pai dizia que não gostava de banana. E eu perguntei-lhe, mas porquê é que não gostas de banana? Porque ele nunca comeu banana. Nem sabe se gosta ou se não gosta. Isto vem a propósito do que nos diz Eduardo Lourenço, no livro O Tempo da Música e Música do Tempo. Ele tem consciência que muita gente ouve música, mas não percebe. E acha que a música é uma coisa distante. Não é. O problema das artes é termos a possibilidade de alguém que nos explique para nós podermos fruir, desfrutar. Ora, reparem no que ele diz, em que ele diz, ora, nada mais propício do que a música para justificar o abismo que há entre senti-la e compreendê-la. Mas diz mais a seguir. Sentir é o grau ínfimo da apropriação. É só um ouvir com os sentimentos possíveis de prazer, desprazer, deleito ou aborrecimento. Em suma, ou se gosta ou não se gosta. Mas é preciso aprender a gostar. Curiosamente, José Gil diz-nos o mesmo. No Portugal hoje, o medo de existir, José Gil, como já dissemos aqui outro dia, diz. As pessoas vão às exposições e aos espetáculos gostaram ou não gostaram e voltam para casa, quer dizer, para outras preocupações. Ou seja, é preciso dar um passo em frente para as pessoas aprenderem de facto a gostar e para que a arte no seu todo contribua para a transformação do homem, do ser humano. É curioso que a arte, ao longo do tempo, e agora nesta altura em que vivemos, de pandemia, de confinamento, aprendamos a fruir a arte para sermos mais felizes e combater os medos naturais que a pandemia nos trouxe. Ora bem, o grande designio da arte é, de facto, ela assenta em três pilares. As artes é no conhecimento, na sabedoria e na felicidade. A arte tem este poder. Nós temos é que estar abertos. Tal como Germano de Souza comeu o cabrito quando dizia que não gostava dele. Tal como o meu pai, que não gostava de bananas apenas porque nunca comeu banana. Ora bem, em Oeiras, curiosamente, é um município que caminha confiantemente para se afirmar como a cidade mais europeia de Portugal. Precisamente através da excelência do conhecimento, da cultura, das artes e da sabedoria. Ora, o nosso compositor que agora vamos ouvir é o grande William MacGibben, um compositor que nasceu na década do nascimento de Marquês de Pombal. Nasceu em 1690. Foi muito influenciado pela música italiana, por compositores como Corelli e Endel. Neste caso, Endel, porque foi também influenciado pelo grande Alexandre Scarlatti. A Escócia recebeu uma grande influência da música italiana, como, aliás, todas as cortes europeias. Mas, se nos lembrarmos, por exemplo, Múzio Clemente fazia parte da corte inglesa. Enfim, a corte inglesa veio buscá-lo a Roma. O António Salieri, da corte do Império Austro-Húngaro, que vieram buscar a Itália. A corte francesa veio buscar o Jean-Baptiste Lully, que depois se naturalizou naturalmente francês. E a corte portuguesa, D. João V, foi buscar Domenico Scarlatti. Ora bem, é a Itália, nos estados, de facto, cidade, como Florença, como Nápos, como Veneza, e Roma, com a centralidade papal, que detém um conhecimento absolutamente ímpar. E William MacGibben recebe essa influência. A sua obra é muito leve, muito agradável e muito harmoniosa. Ela dá-nos uma impressão de beleza campestre, que é aquilo que, enfim, que a Escócia, naquele tempo e ainda hoje, nos dá aquela beleza natural e que ainda hoje perdura para o nosso gáudio. William MacGibben William MacGibben William MacGibben William MacGibben Amém. 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 Para terminar este concerto, desafiei aqui há umas semanas atrás A Mariana, a pianista, Mariana Soares, a escrever uma música neste tempo de pandemia Uma música que refletisse um pouco aquilo que a arte nos permite, nestes tempos difíceis, ser criativos Um dos aspectos que mais glorifica, se quiserem, o homem é a sua capacidade criativa E então desafiei a criar uma música e ela decidiu dar-lhe um nome muito bonito Que é a Bela Adormecida E eu perguntei-lhe, mas porquê a Bela Adormecida? E ela disse-me, pois é a vida, a vida neste momento, como está tudo em confinamento A vida é bela, mas está adormecida Curiosamente, a Mariana desafiou o André Cameira a, precisamente, criar um ambiente sonoro Uma melodia na flauta para cima da obra Ainda não tive a oportunidade de ouvir a flauta, o que é que o André escreveu No entanto, o que vamos ouvir é uma coisa que é normal ao longo da história Por exemplo, Bach tinha o célebre prelúdio em que Charles Gounod escreveu a melodia Que era Ave Maria de Gounod De facto, é uma Ave Maria de Bach Gounod Assim como Busoni pegou numa obra de Bach que há a chamada obra Bach Busoni Então aqui podemos dizer que a Bela Adormecida, escrita para este concerto É a música de Mariana e André Vamos ouvi-la Vamos ouvi-la Vamos ouvi-la Vamos ouvi-la Vamos ouvi-la Amém. 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 Amém.